Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje viemos aqui novamente tentar ganhar alguma faquinha ou luvinha bem top no CSGO. Lembrando meus lindos que sempre abrimos caixas aqui no csgo.net, o link do csgo.net tá aí na descrição, aí se você quiser abrir algumas caixas, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, que você garante 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom Saulo, você ainda participa de certeis mensais, e o certeiro mensal do mês de julho é de uma Butterfly Teia Rubra de R$4.600. Pra você participar, é só usar o cupom Saulo no csgo.net e manda print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Ou seja, você usando o cupom Saulo, você ganha 40% de bônus e ainda tem chance de ganhar. Uma skin mesmo, se você profitar aqui, tipo... Diferente, é como se você tivesse sorte duas vezes. O link do csgo.net tá aí na descrição, sempre use o cupom Saulo. Então vamos lá meus lindos, R$1090, vamos ver o que a gente vai fazer. Mano, vamos abrir uma caixa do Jesus, mano. Jesus A-V-G-N. Vamos abrir 10 vezes essa caixa. Tem umas caixas novas, inclusive tem essa Ian Cologne. Intel Extreme Masters 16 Cologne. Custa R$10 cada uma e tem chance de vir coisa muito boa. Então vamos abrir 10 vezes ela. Vamos ver se na caixa Cologne a gente ganha alguma coisa. Ian Cologne 16, 16ª edição, provavelmente deve ser isso, né? Mas, aparenta... Boa. 73, né? Não deu muito bom. Mais 10 no modo rápido agora. Ok... Mais 10 no modo rápido. Uh! Mano, ganhamos uma luva na nova caixa no CS... Duas! Velho, veio duas luvas, irmãos. Ganhamos duas luvas na nova caixa. Cê é louco, R$220 de profit, irmãos. Cê é louco. Safe pra caralho, velho. Velho, eu tô de cara. Sendo bem sincero, eu tô muito de cara, velho. Hyper Beast. Mano, eu vou abrir toda a grana. Vai dar verdade. Só que eu não vou vender, não. Eu vou abrir e deixar no inventário. Só pra ver o que a gente consegue, velho. 54. Vamos ver quantos dólares temos no inventário. 1.015 dólares. 1.015 dólares. Ok, velho. Aqui pra caralho. Velho, ganhamos duas luvas na nova caixa do CSGO.net. Duas! Mas vamos vender tudo, vamos vender tudo. Vou abrir mais 10, mano, dessa daqui. Só como quem não quer nada. É, veio 91. Tá ok. 95. Opa, 50. Mais 20. 103. Ok. 160. Ok. Bem ok mesmo. 70. 86. Paramos, 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 paramos. Paramos de ir nessa caixa. Vamos ver o seguinte, clã. 10 caixas Saulo. 10 caixinhas Saulo. Como quem não quer nada. Mano, eu só sei que eu ganhei duas luvas na caixa nova. De uma vez, velho. Eu cliquei. Bum! E ganhei duas luvas em sequência. Em sequência. Caralho, caixa Saulo. Caralho. Só mais uma. Última vez. Mano, a minha caixa me arrebentou, velho. Mano, eu vou tentar ganhar uma skin diferenciada, velho. Não, não vou. Não vou. Já desisti. Você é louco? Eu achei que ia ter mais porcentagem. Não tem, velho. Não tem, não tem. Tinha 14% só, velho. Olha isso aqui. 14, não. 16, velho. Mano, eu posso tentar uma vez, ó. Ó, como quem não quer nada. Com 1%. Só com 1%, velho. 1% de ganhar uma Alp Prince. Mano, nem dá, mano. Nem dá. Muita pouca porcentagem. Ah, é 1% pra ganhar Alp Medusa, então. 1%. Ai, meu Deus, mano. Eu vou arriscar na caixa win. 5 a win. Deu merda. Mais 5 a win. Deu merda. Mais 5 a win. Deu merda de novo. Mais 5. Ah, mano. Vai dar isso de uma vez. Mano. 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 F. F total. Vamos ripar, velho. F total. Mano, a lição que eu tenho aqui. Eu devia ter parado com aquelas duas luvas quando eu ganhei. Tava no Profit. Mano, eu vou dar ali, velho. Ganhamos duas luvas em sequência, velho. Conseguimos. E olha só o cara que acabou de ganhar o que a gente tava tentando. Na mesma caixa que a gente tava tentando. Talvez se eu tivesse aberto mais 10, eu teria pego a Alp no lugar dele. Ai, velho. Tá bom, né? Vai, mano. 20%. Se der bom, eu pego essa baioneta gama Doppler e boa. Se der ruim, infelizmente. Acontece, velho. Dias de luta, dias de glória. Fui. Infelizmente, galera, é bom até eu alertar vocês, né? Não é sempre que dá bom, manos. Não é sempre que dá bom. Então, às vezes dá merda. Às vezes dá merda. Mas se eu tivesse ganhado aquelas duas luvinhas e tivesse picado mula, porra, estaria no Profit. Mas não, eu não fiz isso. E acabei ripando tudo. Ganhei duas luvas em sequência e acabei perdendo tudo. Mas na maioria das vezes eu tenho Profit. Mas não é sempre que tem Profit. Às vezes dá merda. Então, meus lindos, eu e o Inonessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau!